Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu tô aqui, graças a Deus, né? Que Deus nos deu mais um dia hoje de vida E pra gente fazer, compartilhar nossas coisas boas que as mulheres fazem na cozinha Pra agradar vossos maridos, vossos filhos, né? Pra tenhamos assim um domingo bom, que hoje é domingo E eu tô fazendo aqui um frango, que particularmente eu gosto muito desse frango Que eu vou colocar Coca-Cola e vou... aqui eu coloquei meia xícara de leite Uma pitada, mais ou menos uma colher de sal De sal, um alho bem grande eu coloquei, coloquei colorau O leite, eu coloquei o leite por quê? Porque o leite molece, dá uma maciez na carne, tá? É uma carne de frango, é um peito de frango também Deixa bem macio com o leite Então eu vou fazer esse frango, que ele vai ser assado na latinha, tá? Pra mim foi muito bom e eu quero que vocês fazem E vocês vão gostar como eu gostei A minha família também gostou e eu tô passando pra vocês também Mas essa dica é pequena, mas é uma dica boa que vai ajudar bastante Todos vão gostar, tá bom? Aí dentro você pode botar o recheio que você quiser Tempera o frango do jeito que você quiser Porque eu, eu particularmente, eu gosto de pimenta E eu coloquei um pouquinho de orégano ontem nele E já amarrei as perninhas dele aqui, tá? A asinha pra depois eu colocar na latinha Então eu quero que vocês façam este frango, tá? Sem preocupação nenhuma Porque vai ficar muito gostoso Eu, como gosto, olha que eu misturei a coca aqui nesse tempero Vou jogar um pouquinho aqui por cima, tá? Bem pouquinho E aqui já tem assim um pouquinho Um pouquinho, conforme ele vai fervendo Ele vai entrando dentro do frango Fica muito gostoso Então eu quero que vocês façam Passam essa receita pra algumas amigas Olha, eu vou amar Mesmo pra fim de ano, pro aniversário Tá bom? Aí eu jogo agora aqui, ó Eu vou colocar manteiga dentro dele Dá um pouquinho de trabalho, mas tudo dá trabalho, né? Como que a gente faz? Tem que ser assim E eu vou colocando a manteiga Aqui, ó Sabe? Eu já fiz uma bolsa nele aqui, ó Tá vendo? Aqui Pra ficar bem úmido Pra ele ficar bem gostoso Você vai ver que a sua família vai amar Vai receber elogio por causa desse frango Tá bom? Você pode fazer o seu temperinho Eu não gosto, assim, que fique fraco de tempero Porque meus filhos já estão acostumados com pimenta Essas coisas mais fortes, sabe? E vocês podem fazer que vocês vão gostar demais da conta Tá? Eu vou colocar Aqui, eu já tinha, assim, feito o tempero aqui Tá vendo? Tem bastante alho E você pode, se você quiser, pode colocar uma cebola aqui dentro Eu não vou pôr Eu vou pôr só a manteiga Porque já tem bastante aqui E isso daí vai ser muito bom Tá? Eu vou colocar ele na latinha agora Com o meu forno Meu forno já está pré-quecido Ele vai ver a mão aqui Pra não ficar muito longo o vídeo Tá bom? Aí Agora eu vou colocar ele aqui Tá? Dá um trabalhinho Mas tudo dá trabalho, né? A gente não pode A gente não pode fazer Aqui a latinha fica com um pouquinho Que eu coloquei aqui Vou colocar ele Dá trabalho pra colocar Um pouquinho Tá? Aqui Você pode deixar ele temperadinho De um dia pro outro, se você quiser Tá bom? Aqui, ó Aí ele vai ficar assim Manteiga Vou colocar esse pedaço de batata Que eu pus aqui Só pra tampar esse buraco Mas eu sei que isso aqui Vai ficar muito bom Como das outras vezes Que eu já fiz Tá bom? Aqui Você pode colocar Agora eu vou pôr essas batatas aqui Sabe? Só pra dar uma Uma ajudinha, né? Aqui, ó Olha Aí eu vou mostrar pra vocês Pode acreditar Que isso daqui É uma novidade Tá? Que geralmente As pessoas usam Cerveja Mas eu Como a gente não tem uso De bebida alcoólica Então a gente coloca A gente coloca a coca Que ela substitui A mesma coisa Tá bom? Vocês vão ver Vai ser uma delícia As crianças vão gostar Todo mundo vai gostar muito Isso daqui Vou pôr passar Isso daqui é só pra Pra enfeitar ele Porque ele tá tão Assim, quietinho Aqui sozinho Pra ele não ficar Muito solitário Tá bom? Vou pôr pra assar Tá vendo? Aí ele vai ficar Mais ou menos Ó, vou pôr em 300 Tá? E 200 E 200 Pôr 200 250 250 Que ele vai assar Devagarzinho Vai ficar bem bonito Bem gostoso Pena que não dá Pra você experimentar Se você tivesse que Pensei a comer Junto comigo Tá bom? Deus abençoe Espero que daqui a Umas duas horas A gente volta Mostrando pra você Faça um bom aproveito Um bom domingo Um bom almoço E que Deus continue Com vocês Tá? Um abraço Até daqui a pouquinho Tá? Tchau Tchau